Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos aqui, no mini índice do dólar. Vamos começar aqui no mini índice. O que a gente tem aqui para amanhã? A gente pode continuar aqui amanhã nessa tendenciazinha de baixo aqui, percebendo buscar esse ponto, dar um lateralizadinho aqui, voltar a buscar esse ponto. Ele pode tocar esse ponto aqui, retornar aqui nesse ponto aqui, buscar para cima. É uma possibilidade, na hora que ele romper, se ele chegar nesse ponto aqui, ficar acima aqui, continuar ficando acima nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele pode ficar acima, retornando, rompendo essa linha de tendência aqui. A gente pode vir buscar esse ponto aqui de alvo, tá? Lembrando que aqui ele pode encontrar uma dificuldade de passar. E seguir uma tendenciazinha de alta. Antes, ele pode acumular? Pode. Pode acumular mais uma vez aqui? Sim. Pode tocar aqui e voltar novamente nesse ponto. Para depois testar essa máxima aqui. Rompendo esse ponto, ele segue a alta. Ele tem alvo aqui em cima. Tem um alvinho aqui em cima, né? Está próximo desse ponto aqui. E aqui ele pode ficar lateralizando. Então, uma das possibilidades, por quê? Qual que é a outra possibilidade aqui? Ele romper esse fundo aqui, ó. Ele romper esse fundo aqui. Testar, ficar numa zona de proteção aqui, abaixo aqui. Porque ele está consolidado, tá, pessoal? Ficar numa zona de proteção abaixo aqui, ó. Lateralizar e continuar na baixa. Lateralizar, romper e continuar descendo aqui. Ou nesse ponto lateralizar e voltar e ficar consolidado aqui, ó. Buscando esses pontos, tá? Então, a gente tem essa possibilidade dele romper e buscar para baixo, tá? Posso lateralizar aqui? Sim. Se não, rompendo essa linha de tendência. Vamos buscar para cima aqui. Se ele passar desse ponto, ele pode ficar entre esse ponto e esse ponto aqui amanhã. Trabalhando nesse ponto aqui, lá de lateral. Como hoje. Como hoje, tá? Na aldeia dele, o que eu falei, ó. Ele vai vir nesse ponto aqui, ele rompe e vem buscar esse ponto. O dólar também. O dólar estava na dúvida ali. Vamos dar uma olhada no dólar. Deixa eu passar os pontos aqui para vocês. Os pontos principais, vocês estão nos pontos principais para vocês que estarem trabalhando. 75837, 75566, 75673, 75763, 75489, 75583, 75312, 75041, 74782, 74861. 7366, 74191, 76527, 77028, 77170 e 77432, beleza? É o que a gente vai ter. Os pontos de suporte, resistência, gatilhos, onde ele vai ter a movimentação dele. Pode ter a movimentação dele. Dá uma olhada no dólar. O dólar também deu uma lateralizada aqui. No final do dia deu essa puxada boa aqui. Tá? Tava na... A gente tinha uma linha de tendência aqui, ó. Na consolidação. Ele rompeu. Ele deu o alvo. Acho que a gente tava até comentando isso aqui, ó. Nesse tipo de movimento aqui. Se ele ia buscar... Se ele ia vir buscar esse ponto, né? Pra subir. Ou se... Ele ia buscar aqui pra cima. Deu certinho no alvo aqui. Tá? Buscou pra cima. Final do dia. Foi no alvo. Vamos dar uma olhada no dólar aqui, ó. O que a gente tem pra ver aqui no dólar. Ele tá consolidado, né, pessoal? A gente tem uma máxima aqui, uma mínima aqui. Ele tá chegando próximo da... Já chegou aqui, na verdade, próximo do nosso... No topo, né? Isso aqui é só uma zona de proteção aqui. Aqui a gente vai... Encontrar-se uma resistência. O preço pode estar movimentando aqui. Vim buscar aqui novamente. Tá? Ele pode ganhar uma alta. Pode ser. Pode ganhar uma alta. Pode ser que ele ganhe uma alta aqui. Tá? Pode ser que ele ganhe uma alta. Ou... Se ele romper esse topo aqui depois. Esse ponto aqui depois, tá? Pode acumular e vir buscar. Pode acumular aqui, ó. Ele pode acumular e seguir a tendência aqui, ó. Acumular, romper. Buscar no gatilho aqui, ó. Seguir a tendência. Ou... Ele acumula aqui, ó. Tá uma subida aqui. Acumula. A estopa mais baixa aqui. Rompa. Rompa pra essa linha de tendência. Vai novamente buscar esse fundo. Ele vem a romper esse ponto. Buscando abaixo aqui. Tá? Então a gente pode... Trabalhar mais ou menos com o preço... Nessa situação. Tá? Passar os pontos pra vocês aqui. Se ele for forte. Se ele for devagar. Aí a gente segue o preço, tá, pessoal? Ele rompendo o topo aqui, ó. Rompendo o topo. Voltando. Voltando ou não. Se ele abrir assim acima também. A gente vai seguindo o preço. A gente tem os pontos ali de... Marcados aqui. Onde ele pode dar uma segurada. Tá? Então a gente vai trabalhando os portos resistentes aqui. Ou se ele abrir rompendo já essa linha de tendência. A gente busca a próxima. Rompendo a próxima. Ele testa o fundo aqui, ó. Testa. Ficando o fundo abaixo. Pode vir com ele. Buscando abaixo aqui. Ou até esse ponto aqui. Ele retornando novamente. Tá? Ele tá bem consolidado, tá? Ontem foi a mesma situação. Por isso que eu falei. Ah, ele vai ficar lateralizando e tal. Ele pode vir aqui. Mas ele vai lá e tal. Parece bobagem. Mas aí a gente acaba analisando no fim do dia. Essa situação aqui. Que ele veio e lateralizou mesmo. Tá? Por isso que às vezes parece confuso para vocês que ainda não compreendem. Mas ele ficou lateralizou. E quis ganhar a tendência. Apesar de não ser tendência, né? Por ele tá lateralizando na macro aqui. Tá? Por ele tá lateralizando na macro. Não era tendência. Ele só deu uma lateralizada embaixo. Buscou aqui pra cima. Tá? Essa é a visão. Vou passar os pontos aqui pra vocês. Possíveis pontos. 4280, 4216, 4296, 4179, 4174, 4151, 4145, 4134, 4132. 4144, 4124. 4144, 4144, 4155. Tá? Trabalhando bastante nesses pontos. Beleza? Isso aí, pessoal. A tendência principal aqui vai ser essa aqui, né? Ele respeitando ela, a gente segue com ela. Rompendo ela, inverte a tendência, podendo ficar de lado na macro. Tá? Ou rompendo, ganhando tendência, a gente vem com ele pra baixo. Simples assim. Simples assim. Beleza? Isso aí, pessoal. Quem não é inscrito no nosso canal de estudos, eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição desse vídeo, e aí eu vou passar, eu tenho um material gratuito, é só entrar lá. Então o pessoal já passa pra vocês material gratuito pra vocês estarem estudando. E tem o EAD, né? Acompanhamento diário. É o do site www.shake13.com.br. É só entrar lá, tá? E vamos aprender, vamos ganhar dinheiro. Hoje o pessoal foi muito bem. Apesar do pessoal, você não tem tendência, andou pouco, não interessa pra gente, tá? A gente tem uma estratégia aí muito boa pra consolidação, que o pessoal consegue extrair bastante, bastante grana isso aí. Beleza? Isso aí, pessoal. Vamos pra cima. Vamos sacar dinheiro aí, pessoal do EAD. Abraço, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.